Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado É com muita alegria, esperança e muita fé Que começamos mais uma adoração ao Santíssimo Sacramento Para todo o Brasil, ao vivo Aqui do nosso Santuário São Frei Galvão Em Divinópolis, Minas Gerais Pelo sistema Evangelizar de Televisão Acolho a cada família A cada pessoa que está agora conosco Abraço carinhosamente Aqueles que já estavam conosco pelo Youtube E continuam para esta adoração Saúdo com muita alegria A todos aí da obra Evangelizar Os queridos amigos do Santuário de Guadalupe Em Curitiba Abraço a todas as retransmissoras Espalhadas no território nacional E acolho a você Que neste domingo Solenidade de São Pedro E São Paulo Estamos juntos Para que Jesus nos dê Atenção Para que Jesus nos dê Um coração de São Pedro Uma boca de São Paulo Para que possamos amar profundamente A nossa igreja Hoje é festa do catolicismo É você dizer a Jesus Senhor Muito obrigado Por eu ser católico Muito obrigado Senhor Por ter nascido na igreja católica Obrigado Jesus Porque quem me sustenta É São Pedro E São Paulo As duas colunas da igreja Está aparecendo aí na sua TV agora O número da obra 41-3-2-2-1-6-0-6-0 Eu quero saber Aonde você está Você está participando agora ao vivo Desta adoração? É, você está comigo agora Mas como que a TV sabe Aonde você está? Soar uma maneira De você ligar agora E durante a adoração Você verá passando aqui embaixo Da sua televisão O nome de várias pessoas São as pessoas que já ligaram As pessoas que estão ligando Então ligue Deixe o seu nome As suas intenções A cidade O estado Onde você está E que você diga Olha Eu estou participando agora ao vivo Pela TV Evangelizar Adoração ao Santíssimo Sacramento Com o Padre Cristo Você será muito bem atendido Os nossos atendentes Vão aí Receber as suas intenções Rezar por você E a maioria das pessoas Verão o nome Passando aqui Na parte inferior Do nosso vídeo Já saldei Mas quero saudar novamente Os que estão conosco Pelos canais No Youtube Tantos nos acompanham Brasil afora Também por esse importante Canal De comunicação Que é uma TV também A gente não fala perfil A gente fala canal Canal no Youtube Porque é uma TV Também Para evangelizar Deus seja Louvado Pela sua vida Pela sua História Vamos iniciar Clamando o Espírito Santo Ninguém pode dizer Que Jesus é o Senhor Se não for Pelo Espírito Santo Que Divino Espírito Santo Ajude o nosso coração A acolher A receber Tudo aquilo que o testemunho De Pedro e Paulo Nos trazem Cantemos Enche-me Senhor Com o Teu Espírito Pois minha alma Reviverá Enche-me Senhor Com o Teu Espírito Pois minha alma Reviverá Para Te adorar Para Te louvar Enche-me Senhor Jesus Para Te adorar Para Te louvar Enche-me Senhor Jesus Vamos cantar de novo isso Peça Clame Enche-me Senhor Com o Teu Espírito Pois minha alma Pois minha alma Reviverá Em nome de Jesus Venha Espírito Santo Enche-me Senhor Com o Teu Espírito Pois minha alma Reviverá Canta isso Para Teu Espírito Enche-me Senhor Jesus Para te adorar Para te louvar Enche-me Senhor Jesus Sim Senhor, dai-nos a plenitude do teu Espírito Santo Conceda-nos Senhor um reavivamento Para que possamos profundamente Amar a tua esposa Que é a nossa igreja Filha de nós Toda a frieza espiritual Todo o cansaço Toda a preguiça Que tenhamos Senhor Um coração abrazado de amor Como um dia esteve o coração de São Pedro Que tenhamos uma boca profética Uma boca que anuncia Jesus Como São Paulo Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Jesus A professar sempre Que tu és verdadeiramente O caminho Que leva ao Pai A vida Que nos preenche E a verdade que nos conduz Nós queremos Como São Pedro dizer Tu és o Cristo O Filho de Deus vivo Nós queremos Como Paulo profetizar Combati o bom combate Guardei a minha fé Com a tua graça Senhor Nós seremos Bocas de Deus No mundo Na família Na sociedade de hoje Que sejamos Sal da terra Luz do mundo Fermento na massa Por isso nós pedimos Novamente nós cantamos Dá-nos Senhor Esse Espírito E faça de nós Novos Pedros E novos Paulos E se necessário for Daremos a vida Por ti Jesus No poder Do teu Espírito Vem O Espírito Em nome de Jesus Enche-me Senhor Com o teu Espírito Pois minha alma Reviverá Enche-me Senhor Com o teu Espírito Pois minha alma Reviverá Proclama isso Para te adorar Para te louvar Enche-me Senhor Jesus Para te adorar Para te louvar Senhor Para te adorar Para te louvar Enche-me Senhor Jesus Que possamos abrir o coração A esse Espírito Santo Que possamos aceitar A renovação Que Deus quer fazer No coração De cada um de nós Que tenhamos vida E vida plena Em Jesus Por Jesus Com Jesus A Ele Toda honra Toda glória E todo louvor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Mais uma vez A minha alegria Por estar Ao vivo Pela TV Evangelizar Levando agora Milhares de famílias Uma palavra Uma palavra de esperança Uma palavra de fé Neste dia Todo especial Neste dia Que nos faz Ter um coração Mais Quente Por sermos católicos Por sermos de Deus Por estarmos Inseridos em Cristo Pelo nosso Nosso batismo Meus irmãos Na missa da manhã Que já presidi Nós falamos A respeito De São Pedro A respeito De São Paulo E agora E agora Preparando para Nossa Adoração Eu Não podia Deixar Porque eu Não posso Deixar De me referir A uma das Homilias Mais bonitas Que eu conheço Do Papa Bento XVI Sobre São Pedro E São Paulo Ele fez Esta reflexão Na Basílica Vaticana No dia 29 de junho De 2005 Claro que eu Não vou ler Aqui o discurso Do Papa Mas Eu grifei Algumas pequenas Partes Para partilhar Com você Meus irmãos Só se ama Aquilo que se conhece O que que tem Muito ex-católico Hein? Ou não tem? Ah Você conhece Né? Ah Eu era Católico Por que que existe Ex-católico? Porque a falta De instrução Faz com que o povo Pereça Está na Bíblia O que o meu povo Está perecendo É porque ele não conhece Gente Quem conhece Não larga Quem conhece Não troca Quem conhece Não abandona Aqui O mea culpa Né? Mea culpa Muitas vezes Nós da igreja Somos culpados Pelo povo Pelo povo Pelo povo O rebanho O rebanho se dispersa O rebanho Se perde Ah padre Ah padre Isso que o senhor Falou Eu não concordo Isso na igreja Eu não aceito Então meu filho Há um jeito Na sua vida Há um jeito Na sua vida Jesus Jesus é uma proposta Não é uma imposição Eles falam Que a porta da igreja Está aberta E por isso Que o cachorro Entra e sai Não tem esse ditado? Por que o cachorro Entrou na igreja? Porque a porta Estava aberta A porta da igreja Está aberta Aqueles que querem Entra Aqueles que não estão Sentindo a vontade Sai Mas nós precisamos Entender profundamente O que é ser católico? O que é dizer Eu sou católico Apostólico Romano A igreja Una E santa E Papa Bento XVI Maior teólogo Do século Ele Na sua Fala Ele nos dá Alguns pontos Para nossa reflexão E penso Seria importante Dizer isso Para levar tudo isso Para a nossa Adoração Então permita-me Partilhar com você Algumas colocações Do Papa Bento Ele vai dizer Primeiramente São Pedro E São Paulo Devem serem vistos Pela igreja Como duas Grandes Testemunhas De Jesus Celebrar os apóstolos Pedro e Paulo É dizer Publicamente É fazer publicamente Uma solene confissão Em favor da nossa igreja Una Santa Católica Apostólica E antes de tudo Uma festa Da catolicidade É uma festa Do catolicismo E aqui Vale a pena Lembrar O que muitas pessoas Não sabem O que significa A palavra católica Eu sou da igreja Católica O que significa? Você sabe Você que é católico É isso que se diz Quando alguém te pergunta O que significa O nome da sua igreja Você sabe? Você sabe Meus parabéns Se não sabe Você vai aprender agora A palavra católica Significa Universal Então nós somos Da igreja Universal A universal Original A igreja católica Ela Foi fundada Sobre São Pedro Por Jesus Para a salvação Da humanidade Ou seja Para a salvação De todos os povos Por isso Ela é universal Não é uma igreja Só brasileira Uma igreja judaica Uma igreja Francesa Não É uma igreja Para todos Ela veio salvar A todos Igreja católica Então celebrar São Pedro e São Paulo É celebrar Uma festa Altamente católica Porque São Pedro E São Paulo São as duas colunas Da nossa fé E o Papa Vai dizer A catolicidade Exprime Só uma dimensão Horizontal A reunião De muitas pessoas Na unidade E exprime Também Uma dimensão Vertical Só dirigindo O olhar Para Deus Só abrindo-nos A Ele Nos podemos Tornar Verdadeiramente Uma coisa Só Então a igreja Que é una Esta unidade Da igreja Ela se dá Horizontalmente Com os irmãos E verticalmente Com Deus A igreja É a esposa De Cristo Agora você Não acha Que Jesus Tem nove Dez Quinze Sessenta Esposas É É Cuidado com isso aí Então o Papa Está nos ensinando Que é para olhar Para a cruz Para compreendermos O que é ser católico A cruz tem uma dimensão Vertical E uma dimensão Horizontal A dimensão Vertical Eu me uno Ao sagrado Eu me uno A Deus Eu me uno A Jesus A dimensão Horizontal Eu me uno Aos irmãos Na fé Catolicidade Significa Universalidade Multiplicidade Que se torna Unidade E unidade Que permanece Contudo Multiplicidade Não é uma Uniformidade Eu gosto muito E admiro muito As forças Armadas Militar Certamente Se eu não fosse Padre Eu estaria Nesta área Quando você vê Um desfile Militar Vamos pegar o exército A banda marcial Na frente Militar Aí lá vem os soldados Você olha assim A mão de todos Certo Olha aqui Um levando o pé direito Todos estão levantando O pé direito A não ser que você Seja aquela Mãe babona A mãe babona Foi ver o desfile De 7 de setembro E o filho Era tirador Aí todo o exército Marchando Direito 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 E o filho dela Não sabia Estava no esquerdo Aí a mãe Falou assim Olha lá Todo mundo Marchando errado Só meu filho Que está certo Todo mundo Está marchando errado Só Juninho Que está certo Eu estou citando Esse exemplo Porque Quando você vê Uma tropa Você vê O todo Ali há uma Uniformidade Tanto é Que eles estão Com uniforme Militar Todos iguais Então levantou Um pé Até bonito ver Todos juntos A igreja O Papa Está falando Que a unidade Ela não acontece Na uniformidade Ela acontece Na multiplicidade Gente Você nunca pensou Que a igreja Ela tem coisas Que parecem Totalmente diferentes Mas é a mesma igreja Você olha Um grupo E fala Vocês aí Vocês são o que? Nós somos Vicentinos E esse grupo aí? Nós somos Da renovação Carismática E vocês aí? Nós somos Do ECC Ah é casais E vocês casais? Não Nós somos Da equipe De Nossa Senhora Essa missa Aqui como é? Essa missa Mais afogueada O padre é mais jovem É uma missa Mais carismática E aquela ali O pessoal de batina É uma missa Mais conservadora É em latim Olha Gente A igreja Não se divide Multiplicidade Coisas diferentes Mas é a mesma fé Cristã católica E é quem que mantém Esta unidade? Claro O Espírito Santo De Deus Mas aqui Na terra É o Papa O Papa É o ponto De unidade Gente O meu sonho Claro É um sonho bobo Não é? Mas eu desejaria Que todo católico Fosse a Roma Pelo menos uma vez Ali você vê O que é a igreja O que é a igreja universal Você está esperando O Papa Entrar Você está escutando O francês Você está escutando O alemão Está escutando O japonês Está escutando O inglês Bispos do mundo inteiro Cada placa E você olha a placa Você não sabe ler Nada daquilo Aquelas letras A igreja Toda ali E o Papa Vai saudando Em vários idiomas Uma igreja só Todos católicos Uma vez Conta um caso aqui Se não contar casos Sou eu Quando eu fui a Roma Tadinho Eu caí de gaiato Caí de gaiato Porque aí a gente vai Arrumadinho Eu fui de batina Eclésio Tudo arrumadinho Estou sentado lá Esperando O Papa Aí lá Tem um sistema de som Na praça de São Pedro E anunciaram É italiano Que estavam Alguns padres Para atender A confissão Mas onde esses padres Ficam? Tem umas colunas De um lado E umas colunas Do outro Então fica aquele tanto De confessionário E fica as bandeirinhas No confessionário Aí você olha No confessionário Está lá Bandeira do Brasil Bandeira dos Estados Unidos Bandeira É da Espanha Então aquele padre Que está ali Ele fala Português Ele fala Inglês E ele fala Espanhol Aí outro confessionário Tem uma bandeira Da Alemanha Uma bandeira do Japão Aquele padre Fala alemão e japonês Não é? Só que o povo Não entende O povo não entende Né? Aí falou que tinha Alguns padres Para atender confissão Mas onde que esses padres Estavam? Nos confessionários Eu estou lá Sentadinho Aí bato O meu ombro Aí eu olho Uma mulher Padre Tu me atende? Era uma portuguesa Pois olha Aí atendo Português de Portugal Fiquei de pé E estou atendendo a ela Aí eu vi Que chegou mais uma E atrás dessa uma Chegou mais duas Falei Meu Deus Vocês estão achando Que sou eu? Eu estou aqui Não estou aqui Mas a gente vai confessar Atendi a primeira Aí veio a segunda Né? Bom giorno Aí eu falei com a mulher Ah, italiana, né? Bom giorno Ah, confessato Falei sim Entendi Falei Aí chegou uma outra lá Que eu não entendi nada Chegou e disse Falei ó Não estou entendendo nada Minha filha Eu não estou entendendo nada Mas você quer confessar Manda ver Falou, falou, falou Eu sou assim A hora que acabou Eu fiz para ela assim Foi chegando gente Eu falei Gente Já que vocês estão aqui Eu vou atender a confissão Não tem problema não Mas fica aqui Só a língua latina Viu? Quem fala português Espanhol Italiano Fora isso Eu não sei não E eu ainda falei isso Vem uma mulher falando inglês O meu inglês é muito ruim Não é? Fáter Eu falei Ah, meu Deus do céu Mas o que eu trouxe Para a minha vida Deste dia em Roma? O grupo Achou fantástico, né? A gente não retrata A fila lá O papo está confessando em Roma E eu queria enviar o papo Atendendo a confissão Gente do mundo inteiro Uma igreja só Uma igreja só Pessoal dos Estados Unidos Pessoal de lugares da Itália Espanhóis Chineses Coreanos Todos ali Para ver o ponto de unidade E quem é o ponto de unidade? São Pedro O Papa Ali você sente O que é ser católico de verdade Uma igreja presente no mundo inteiro Que congrega os filhos do mundo inteiro Por isso Que a palavra católica Significa Universal E o Papa Bento Aprofunda bem Este tema Este caso Achei Muito interessante Que eu não fui ali Para entender a confissão Acabou que eu atendi Umas 40 pessoas Com idiomas Que eu nunca Tinha ouvido Mas Ali Deus Entendeu a confissão Das pessoas Receberam O perdão O Papa cita Aqui Com isso eu finalizo Santo Irineu De Leão Ele é do século Segundo E se alguém Perguntar para você Quem foi O verdadeiro Fundador Da teologia Católica Quem que Começou a pensar A fé católica Foi Santo Irineu Lá no século Dois Não é? Ele escreve Assim Olha que interessante A igreja Espalhada Em todo o mundo Conserva Esta doutrina E esta fé Com diligência Formando Quase Uma única Família A mesma fé Com uma só alma E um só coração A mesma Pregação Ensinamento E tradição Como se tivesse Uma só boca São diversas As línguas Segundo As religiões Mas a força Da tradição É única E a mesma As igrejas As igrejas Da Alemanha Não tem fé Ou tradição Diversas Nem as da Espanha Da Gália Do Egito Da Líbia Do Oriente Nem as do centro Da terra Como o sol Criatura de Deus É um só E idêntico Em todo o mundo Assim a luz Da verdadeira pregação Resplandece em toda a parte E ilumina E ilumina Os homens Que desejam Chegar Ao conhecimento Da verdade Olha que bonito O que que santo Irineu de Leão Está falando O sol É um só Eu vejo O sol Aqui do Brasil Quem está lá Na Argentina Está vendo O mesmo sol Quem está lá Nos Estados Unidos Está vendo O mesmo sol É um sol É um sol só E qual esse sol A nossa fé Cristã católica Seja onde for Que o cristão Está no mundo A fé é a mesma A doutrina É a mesma O ensinamento É o mesmo Cada um olha A partir de onde está Mas o sol É um Meus irmãos Celebrar hoje São Pedro E São Paulo É professar A nossa alegria Da catolicidade Da igreja E ao mesmo tempo O Papa vai puxar Um gancho Para falar sobre A igreja apostólica A igreja Que veio dos apóstolos Principalmente hoje Pedro e Paulo Pedro o governo Paulo a pregação As duas colunas Do depósito da fé Que possamos Nos alegrar Meus irmãos Por sermos Batizados católicos Por fazermos Por fazermos Parte daquela igreja Que tem um embrião Lá em Jesus E que através De Pedro e Paulo Chegou até nós Hoje Então celebrar Pedro e Paulo Não é só celebrar Dois homens Que foram santos Mas é celebrar As duas colunas Que nos sustentam Como cristãos Católicos Pedro Sobre ti Edificarei A minha igreja E eu ditarei As chaves Do reino dos céus Por isso que até hoje Quando você vai a Roma E os prédios Do Vaticano Que estão fora Do Vaticano Nas portas Você vê duas chaves Cruzadas Você viu um prédio Tem duas chaves Pertence ao Vaticano Amém Que chaves Que é essa? As chaves De São Pedro Que estão hoje Nas mãos Do Santo Padre O Papa Que nós possamos ter Este amor A palavra Como foi São Paulo São Paulo Foi um pregador exímio Ele não tinha vergonha De falar de Jesus E como hoje Muitos católicos Têm vergonha De falar de Jesus Não podemos ter vergonha Onde quer que estejamos Claro Não sejamos Chatólicos Né? Mas Surgiu uma oportunidade Alguém pediu Um conselho Alguém está precisando De uma palavra Ali você entra Ali você anuncia A mensagem Do Evangelho Eu rezo muito Neste dia Para mim E aqui na missa Eu pedi para as pessoas Repetirem E você pode rezar Isso também Eu sempre rezo Senhor Dai-me O coração de Pedro E uma boca de Paulo Porque é um coração De Pedro Para amar a igreja Para ser Verdadeiramente Um católico Mas não é católico De IBGE Católico De número Não é um católico Que conhece a Bíblia Que conhece a doutrina Que ama a igreja Que adora a Eucaristia Uma devoção Uma devoção A Nossa Senhora Uma boca de Paulo Falar Anunciar E aqui Eu vou deixar um dever Eu não vou deixar dever Não Mas agora eu vou deixar Um dever de casa Você que está comigo Você já leu As cartas de São Pedro E as cartas de São Paulo Que está na Bíblia Aí a pessoa fica Padre Eu sou Devoto Eu sou devoto De São Pedro E São Paulo Na mesa da manhã Eu brincava Com o pessoal aqui Padre Eu sou devoto De Pepe Pepe Que Pepe que é esse? Pedro e Paulo Eu sou devoto De Pepe Pois é Você aí Devoto de Pepe Você já leu As cartas de Pedro? Ah não Gente Gente Teve uma palestra Que eu fiz uma vez Não vou te falar Para quem não Senão eles vão falar Que eu estou criticando Mas eu falei Sobre as cartas de Pedro Você acredita Escute essa Que alguém Que estava no curso Lá aí padre Eu já ouvi falar Das cartas de São Paulo Mas na Bíblia Tem carta de São Pedro? Ah peraí De onde essa pessoa saiu? São ET minha filha Você é uma extraterrestre? Você não é Você veio Do budismo Do xintoísmo Malmetano Você era o que? Nem sabe Que na Bíblia Tinha a carta de Pedro Quer dizer Não lê Não lê O tempo dela Ela lê 50 dons de cinza 50 dons da pouca vergonha Ela lê Mas na hora que fala Da palavra Não lê Meus irmãos Celebrar São Pedro E São Paulo Não é só ficar falando Viva Pedro E Paulo não É pegar a Bíblia É pegar a Bíblia E ir lá O que que Pedro escreveu O que que o primeiro Papa Deixou pra toda a igreja Quais são as cartas de Paulo Quais são as suas mensagens Aí sim Nós seremos Católicos Fervorosos Nessas duas colunas São Pedro E São Paulo Os dois Deram a vida Por Jesus Os dois Derramaram o seu sangue E este sangue Fecundou Toda a igreja Compreende? Agora sim Sabendo dessas coisas Nós podemos ir para A adoração ao Santíssimo Levando tudo isso Para um momento de oração Obrigado Jesus Por Pedro Obrigado Jesus Por Paulo Obrigado Senhor Por estarmos Na tua igreja Professando sempre A nossa fé Numa igreja que é una Que é santa Católica E apostólica Cantemos Glória 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 A Jesus O Senhor Ao Cordeiro De Deus Ao nome sobre todo, nome a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus. Ao nome sobre todo, nome a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus. Glória a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus. Ao nome sobre todo, nome a Jesus, o Senhor. Ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro de Deus. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos na presença de Jesus. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. É Ele. Ele está no meio de nós. Nós podemos adorá-Lo. Nós podemos bendizer o Seu Santo Nome. Nós podemos glorificar a Sua Santa Presença. E através da TV. Através do YouTube. Através dos meios de comunicação católica. O Senhor, Ele entra agora aí na sua casa. Você que nos acompanha agora. Receba a visita de Jesus. Através da sua fé. Através desta imagem. O Senhor no Santíssimo Sacramento. Ele chega até você. É por isso que neste momento. Há muitos profissionais trabalhando. Atrás das câmeras. Para que você receba esta visita. Para que o Senhor chegue até você. Para que Jesus verdadeiramente. Seja adorado. Glorificado. E neste dia. Tão especial. De São Pedro e São Paulo. As colunas. Da igreja. É que nós rezamos. E aclamamos. A Jesus Eucarístico. A medida. Que eu vou rezando. Todas as vezes. Que eu disser. Eu vos adoro. O coração repita isso. Eu vos adoro. Eu vos adoro. Eu vos adoro. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. E Filho de Deus vivo. Eu vos adoro. Louvo. Bendigo. Glorifico. E engrandeço. De todo o meu coração. Confesso. Confesso. E creio. Ponteira e viva fé. Que estás. Nesse diviníssimo sacramento. Verdadeiro Deus. Verdadeiro homem. Encerrado. Encerrado. De um modo. Altíssimo. E maravilhoso. Meu Deus. Com aquela adoração. Que se deve. A vossa divina majestade. Eu vos adoro. Pão vivo. Que descesses do céu. Para dar vida ao mundo. Eu vos adoro. Venerável sacramento. Que sois tesouro. De todas as virtudes e graças. Eu vos adoro. Sacrifício santíssimo. Que aplacais a Deus. E santificais as almas. Eu vos adoro. Verdadeiro corpo e sangue. Do meu Senhor Jesus Cristo. Nascido. As puríssimas entranhas. Da Virgem Maria. Eu. Vos adoro. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo. Eu vos adoro. Maravilhoso sacramento de amor. Que sois vida dos espíritos. E precioso manjar dos anjos. Eu vos adoro. Altíssimo mistério da fé católica. Eu vos adoro. Eu vos adoro. Deus escondido e salvador nosso. Eu vos adoro. Hóstia santa. E cálice de bênçãos. Eu vos adoro. Diviníssimo sacramento. Que sois memorial e compêndio das maravilhas de Deus. Eu vos adoro. Eu vos adoro. Divino viático dos enfermos. Que sois remédio imortal saudável. Eu vos adoro. Ó meu Jesus. Esplendor da glória do Pai. Eu vos adoro. Eu vos adoro. Divino verbo. E sabedoria eterna. Eu vos adoro. Divino alimento. Pelo qual os filhos dos homens se tornam filhos de Deus. Eu vos adoro. Pão vivo. Por virtude do qual o Criador se une à criatura. E o homem mortal se eleva para o céu. Eu vos adoro. Fonte perene. De celestiais delícias. Eu vos adoro. Refeição espiritual das almas castas e devotas. Eu vos adoro. Ó coração de meu Jesus. Que meu coração vos ame. Que meu coração vos ame. Vamos repetir juntos. Você de casa. Repita alto. Solte a tua voz comigo. Ó coração de meu Jesus. Ó coração de meu Jesus. Que meu coração vos ame. Que meu coração vos ame. Que meu coração vos agrade. Que meu coração vos agrade. Que meu coração suspire por vós. Que meu coração suspira por vós. Que meu coração vos adore. Que meu coração vos adore. Que meu coração vos admire. Que meu coração vos admire. Que meu coração seja vosso. Que meu coração seja vosso. Que meu coração esteja em vós. Ó coração de meu Jesus Que o meu coração Seja algo para vós E por mais desprezível que seja Ache graça diante de vós E seja aceito ao oferecer-vos O sacrifício que mais vos agrade Amém Eu vos adoro Eu vos adoro Eu vos adoro Meus irmãos Está faltando adorações assim, né? Adorar a Jesus As pessoas pedem, 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 pedem E elas não adoram a Jesus Nós estamos aqui para dizer Senhor, eu estou aqui O Senhor conhece a minha vida O Senhor conhece o meu coração Os meus problemas As minhas dificuldades Mas acima disso Eu vos adoro Eu vos adoro Eu vos adoro O meu coração Tem sede de amar Vim ao teu encontro Vim ao teu encontro Ansioso e te adorar O meu coração Tem sede de amar Vim ao teu encontro Ansioso e te adorar Meu Deus Eu creio e adoro Espero e te amo Espero e te amo Por aqueles Que não te amam O céu Se faz presente aqui E olhas para mim Porque me amas Porque me amas E olhas para mim E olhas para mim E olhas para mim Por aqueles Que não te amam O céu se faz presente O céu se faz presente E olhas para mim E olhas para mim Porque me amas Sem igual Meus irmãos Pessoal da filmagem Vai fechar aqui Nas rosas Olhe aí na sua casa O que significa A igreja católica O que significa Ser católico Imagine este arranjo Somente com Cores verdes Perdeu a beleza? Imagina este arranjo Só Com flores brancas Por mais belo Que fosse Qual é a beleza De um arranjo Como esse? A multiplicidade Das cores A multiplicidade Das formas Nós temos Umas florzinhas Brancas Eu não sei o nome de flor Mas nós temos Umas florzinhas Brancas Pequenininhas Aqui Bem pequenininhas Temos umas rosas Também tão bonitinhas Pequenininhas Temos amarelas Pequeninas Temos as brancas Maiores Temos lírio Temos rosas Flores rosas Temos um matinho aí Para dar um preenchimento No arranjo E olha que beleza De arranjo Meus irmãos A igreja Ela é bonita E ela é católica E ela é universal Porque ela reúne Pessoas diferentes Movimentos diferentes Equipes diferentes Mas que formamos Uma Unidade E a igreja É bela Porque una Porque santa Porque católica Porque apostólica E neste belo arranjo Que é a igreja Você faz parte Você está aqui E hoje Celebrando São Pedro E São Paulo Nós queremos Agradecer A Jesus Por ter nos escolhido Para estarmos com Ele Nós Que fomos Batizados Nós Nós que participamos Desta igreja Nós somos Membros Do corpo Místico De nosso Senhor Jesus Cristo O que a palavra Nos diz Não fostes Vós Que me escolheste Mas fui Eu Que vos escolhi Eu Que vos escolhi E vos designei Para que produzais Fruto E o vosso fruto Permaneça Então você Que está conosco Agora Pessoas espalhadas Por todo O território Nacional E além Fronteiras Você Faz parte Desta igreja Você É Esta igreja E no dia De hoje Nós queremos Isso São Pedro E São Paulo Rogai por nós São Pedro E São Paulo Rogai por nós São Pedro E São Paulo Rogai por nós Dai-nos Coração Petrino Dai-nos Uma boca Paulina Que a nossa fé Possa estar Nessas duas Colunas Que nos levam Que nos levam Ao coração De Jesus Caminho Verdade E vida Nós queremos Professar Senhor A nossa fé Creio na igreja Una santa Católica E apostólica Professo Um só Batismo Uma só fé Uma só Liturgia Um só Governo Nós te louvamos Nós te Bendizemos Senhor Louvores Glórias E glórias A ti Jesus Convido você A apresentar Ao Senhor Agora os objetos Que você deseja Abençoar Pode pegar Também a sua água O seu copo A sua garrafinha Para o momento De bênção Deus eterno E todo Poderoso Dignai-vos Abençoar Cada família Que agora está conosco Cada casa Que reza Agora conosco Abençoe Jesus As peças de roupa Remédios Exames Carteiras de trabalho Tantas pessoas Desempregadas Abençoe Senhor Fotos de família Pessoas enfermas Com depressão Síndrome do pânico Ansiedade Solidão E abençoe esta água Para que ingerida Para que ingerida Aspergida Possa recordar O nosso batismo E nos livrar De todo o mal Pedimos tudo isso Em nome De Jesus Amém Você pode tomar Você pode tomar um pouquinho Da sua água Agora A benção Do Santíssimo Sacramento Convide a sua família Para esta benção O Senhor Neste momento Realiza curas E milagres Sinais E prodígios Porque Ele está vivo E ressuscitado O Santíssimo Sacramento Do altar O Santíssimo Sacramento Amém. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir, proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O Teu calor me envolve, o Teu olhar me acalma, e em Teus braços o Teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer, se o coração...